E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? E estou aqui com mais um vídeo de estatua de defesa, vocês pedem muito e eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês Galera, é simplesmente incrível esse vídeo, porque eu vou estar falando pra você farmar esse Star Pass Sim gente, o Star Pass do Passa Estelar, galera, porque simplesmente falta pouco tempo pra ele sim dar Ended E aí, antes que ele Ended, antes que ele encerre, eu vou te dar várias dicas de como você conseguir fazer chegar ao level 100, né? Aqui do Star Pass, tá vendo aqui? Do level 100, beleza? Então, primeiramente já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho pra mais vídeo aí de ao estatua de defesa, beleza? Galera, é o seguinte, a primeira dica que eu dou pra vocês é o que? Aqui, ó, primeira dica importante pra vocês, é pra vocês conseguirem level muito rápido aqui no Star Pass É, tipo, vocês precisam fazer as missões, alcance a onda 60 no modo infinito, beleza? Que o 250 Wits Ice Grip, se você tiver esse personagem, você vai aqui, é, vai e clica Ice, olha se tem Aqui se aqui for o Ice Grip, aqui é o Ice Team Marine, é isso aqui, ó, o Ice Grip, quer ver? O Ice Grip, tá vendo? Pronto Eu vou colocar esse personagem só pra brincar, pra conseguir 250, coloco de início aí no modo infinito E pronto, já consigo fazer ele aí Segunda dica, gente, sempre faça modo, é, raid, modo raid Porque, a raid, você, as raid, né, que você chama, é simplesmente fácil Porque eu digo isso, galera, simplesmente porque eu digo isso Porque eles, vocês precisam fazer aqui, tipo, vamos lá O Luffy, que é um personagem que você usa muito pra infinite mode É, vocês precisam fazer a raid, a raid do Luffy Então, vocês vão conseguir passar muito pra fazer as raids, gente, é muito fácil Vocês precisam só entrar no grupo do Discord deles E fazer qual rede você precisar Eu preciso aqui do Luffy Aqui, ó, tá vendo? Do Luffy Aqui é do Pussy Aqui, vamos lá Outra Goku e Super Vigo, final Que é, no caso, você consegue a no Star Pass E aí, vocês vão fazendo do personagem que você precisa Obviamente, né Mas vocês têm que entrar aí no grupo do Discord do All Star Vai lá, entra Units Units Evolution E aí, você vai estar conseguindo aí É, fazer simplesmente muitas raids E aí, fazendo muitas raids Você vai fazer o quê? Você vai fazer simplesmente isso, galerinha É isso Você vai conseguir muito level aí no Star Pass Terceira dica importante Store Mode Pra vocês que precisam fazer Store Mode Necessariamente Store Mode Socorro Pra vocês que precisam fazer necessariamente Store Mode Vocês têm que fazer o quê? Ir passando aí de Store Aí, você fazendo Store Mode E você vai conseguir missões Missões, você consegue fazer Star Pass Ah, Marcos, mas eu tô sem tempo Eu preciso formar a FK Por que este personagem está aqui? Bloberhead, que é Ivankov Eu sempre uso a Ivankov no mundo 1 Com os anos GS Auto Click Então, se vocês querem que eu traga uma dica Importa um vídeo De como você configurar ele pra ficar clicando automaticamente Não é um macro Simplesmente você configura ele pra usar Aí, né? Vocês sabem que aconteceu a atualização Com novos personagens Muitas coisas incríveis Então, vocês precisam fazer O que eu falei pra vocês É simplesmente aí Galerinha, eu também Estou com o level 319 Vocês estão vendo aí, né? Eu tô com o level 319 Com 2.278 Por quê? Porque eu uso os códigos Mas muita gente está dizendo Que só está o Presto Funcionando o código Eu não sei, obviamente, dizer Antes de passar mais dicas De como conseguir farmar o Star Pass Com o GS Auto Click Se vocês quiserem que eu trago um vídeo específico pra isso Comentem nos comentários Eu vou trazer esse código pra vocês Lembrando que esse código é muito bom Ele dá... Vamos lá Vamos colocar o código Que vocês vão entender Vai clicar aqui Insire código E colocar esse código aqui, ó Vocês vão usar esse código aqui Por que eu digo que vocês vão usar? Porque vocês vão ganhar 300 Stardust 300 Stardust Dá pra você conseguir o personagem que vocês querem Qual o personagem que vocês querem? Clica aqui no sumo Clica aqui no Bans Pra invocar especial No caso, eu preciso desse aqui, ó Realize 3 multissumos E ganhe um grátis, beleza? Então, gente É muito importante, ó 2.278 Usou esse código Você vai ganhar 300 Stardust Rapidão Rap 3 year Anniversary Você vai ganhar 300 Stardust Vai ganhar gemas Que dá pra vocês conseguirem os personagens Que vocês não têm Vocês sabem que vieram vários personagens Que eu vou estar falando agora Aí, se você quiser conseguir esse level específico Que vocês queiram Você vai procurar aqui O personagem pra você Da Prestige Como é que faz isso pra dar Prestige? É muito fácil, gente Você procura o personagem Eu vou lhe dizer qual é o personagem que você precisa procurar E da Prestige escolher o que vocês querem, beleza? No caso, eu quero o Jotaro Beleza, obviamente O Jotaro e o Prestige é muito bom pra vocês usar Em várias info Vocês precisam procurar o Eren No World 1 O Eren está por aqui Eu não sei por onde Mas está por aqui Aí vocês procuram o Eren No World 1 A Store Mode Invocar Afecar Infinite Orb World 2 Aí vocês procuram o Eren Achando o Eren Você vai lá E clica Aí no Eren Deixa eu ver se é aqui Não Aqui Vamos entrar aqui Só pra ver Porque aí Achando o Eren No World 1 Você vai E vai dar Prestige Aí você escolhe o que você quer Se quer riqueza Se você quer Se você quer o Jotaro Se você quiser outros personagens Aí vai de suas escolhas Beleza? Então vamos lá, gente Outra dica importante Infinite Mode Claro Infinite Mode Ajuda muito Eu preciso aqui Tem 180 dias 22 horas Pra você conseguir aqui O personagem que eu quero Vamos lá Vamos lá, Max Drummond O Velho E o Becui Esse personagem é muito bom Se você não tiver Vai correr O Todo Poderoso também Outro personagem de 7 estrelas Vai te ajudar demais E vocês sabem Que veio o Gohan O Hyugo O Gohan do futuro Veio o Hyugo Veio vários Teus personagens Claro Eu não peguei nenhum Gente Porque a minha mochila Está no inventário cheio E eu quero pegar Só personagens Que eu use No caso Esses personagens Da próxima Dessa atualização Presta Funciona alguns Alguns são muito bons Mas o que eu quero trazer Pra vocês O que eu trouxe nesse vídeo Foi isso Eu quero mostrar pra vocês É isso Galerinha Tipo isso aqui Vamos fazer o seguinte Alimentar Selecionar unidades máximas Coloquei selecionar Ok Vamos clicar aqui Pronto Selecionei Vamos colocar mais um Leve 175 Que eu não Simplesmente Eu não uso Mas eu quero colocar ele Deixa eu ver aqui Não Furioso Não Deixa eu ver aqui Um personagem que não está Leve 175 Que eu preciso usar ele Então Gente É como eu digo Minha mochila Está 1472 Beleza Por que Agora vamos clicar Numa dica importante Pra vocês Que eu já dei várias Do infinite mode Do story mode E também do coisa E também do gesto Clica em invocação especial Aqui É a dica que eu dou É muito fácil Você conseguir os personagens Que vocês querem Os personagens Que Num caso Vocês almejam Beleza Primeira dica Vocês tem que gastar 150 neste mundo Primeiro mundo Né 150 Gastou 150 É este book Que eu uso Vai no Segundo mundo E aí chegando no Segundo mundo Vai no primeiro mundo Se não conseguiu Você precisa de 450 Stardust E aí Na volta Vai e vem É isso que consegue Porque ele vai mudar Simplesmente De Ó Galera Vai mudar Simplesmente De servidor Então de servidor Ele buga Tipo Ah Vem outras Outras pessoas Beleza Eu acho que não vai dar Porque 1472 Para Mil É Pra 30 Não vai dar Né Pra aqui Em 1530 Não vai dar Porque precisa Tomara que eu consiga Nessa Se eu não consigo Mas é muito Muito cara de pau Que ele ganhar De primeira Mas aí Num próximo Eu já consigo Mas eu não Ligo não Não importa Por enquanto Não Sabe por que Eu não me importo Muito gente Porque eu tenho Muito Stardust Então se eu perder Aqui E com certeza Eu vou Não vou Eu vou perder Né Vamos lá E tigo Já vamos lá Pronto Mais um Tá vendo que a gente Cheia a mochila Ó A inventário cheio Ou não Por favor Tente Novamente Alguns segundos Ok Vamos lá Dei sorte 1472 Deu pra ir Pro 1500 Então vamos lá Se eu não conseguir Dessa vez Eu vou conseguir Dar outra O ruim É que você Deveria apertar Muitas vezes Pra aparecer O personagem Tá mais Nigeiro Tá Mas se você Demorar Então no caso Eu quero Esse personagem Aí Esse personagem Que veio Ó Telorax Já consegui Esse personagem É o que veio Já tirei print É o personagem É o personagem Sopo É o personagem Muito incrível Já conseguiu O personagem Escolha preta Eu já tenho Barba negra Deixa eu ver Aqui O couro O zoro Então Gente Que top Eu já Esse inventário Está cheio Já consegui Vamos Já vamos Clicar em recente Já vamos Aí a gente Ó O que é que eu vou Falar pra vocês Olha gente Por isso que a mochila Tá cheia Tem muita Ó O Telorax Ele precisa o que Evoluir Então pra evoluir Precisa fazer o que Ó Precisa fazer Mistério Cubo Mistérios Cubo Eu acho que com certeza Precisa fazer Raid Fazendo Raid Ele dá damage 2240 Aqui vai dar 25 mil Runge 45 Segundo por ataque 1 E custo 2000 Então É isso que eu estou dizendo Gente É muito legal Fazendo Já consegui um personagem Agora só falta o outro Aí Eu só diminuei a mochila Porque tá O XP tá muito forte Mas isso aí O que eu faço Vamos Vamos Sopo Vamos alimentar Selecionar Unidades 75 Alimentar Ok Tá ok Tá 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 Vamos lá 3 2 1 Porque tá indo 6 estrelas do XP Pronto Ok Porque esse sopo Claro Eu vou usar sempre O sopo Já clica Aqui Bloquear Sopo Você está bloqueado Vai Bloqueia filhote Desbloqueado Pode ser trocado Evoluído Alimentar Mas tá bloqueado Deixa eu ver Tirar aqui Ok Pronto Porque não bloqueia Bloqueia Desbloqueia 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 Nem desbloqueia Nem bloqueio Que top Gente Que top Aí Opa Aí tava bugado Mas pronto 1419 Vamos tentar mais um sumo Não Mas aí o sumo Deveria ir pro próximo mundo Mas é isso gente Pra o vídeo ficar muito grande Deixa o like Compartilha Inscreve no canal Ativa o sininho Pra mais vídeo aí De Ao estatua e defensa Enquanto isso Eu vou estar procurando aqui O personagem Eren E aí E é isso gente Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri